Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bem, nesse vídeo vou falar sobre essa questão aí que eu vejo que incomoda muita gente, muita gente que começa a estudar o instrumento ou que já estuda há algum tempo, tem essa dúvida sobre ler ou não ler partitura. Já lhe aviso, não tem exercício, não tem nada prático, porque simplesmente nesse vídeo é um bate-papo para você que está nessa dúvida. Se eu devo ler partitura, se eu devo estudar leitura de partitura, se eu não devo, tá bom? Então vamos lá, você está na sua dúvida, está naquela dúvida cruel. Poxa, cara, eu devo ler, nossa, eu vejo que quem lê toca bem, quem não lê não toca e vamos lá. Cara, não existe isso, tá? A leitura não vai fazer você tocar melhor, tá? Pode fazer, mas não é a leitura que vai fazer, entenda isso. Tudo que você estuda a mais, claro que vai te acrescentar, né? Você está estudando, você está tocando o seu instrumento, você está exercitando a sua audição, você está exercitando a sua visão, no caso da leitura, né? Suas várias percepções. Então, te ajudar vai, não estou dizendo que não vai. Mas não é isso que vai te fazer tocar bem, não é isso que vai te fazer ser um grande improvisador, ou ser um músico profissional, não é isso, tá? É mais uma ferramenta que nós temos. Da mesma forma, por exemplo, no meu caso, que eu tenho a ferramenta do baixo fretless, que eu tenho o baixo de quatro, cinco, seis quartas, que eu tenho ali no canto o meu baixo acústico, né? Que eu tenho aqui a minha guitarra, né? Também toco guitarra, também toco violão. Então, da mesma forma que eu tenho essas ferramentas para poder trabalhar, né? Então, a pessoa me chama para uma gravação e fala, poxa, cara, eu queria um baixo fretless, você toca? Vamos lá, vamos fazer, né? Toco, sim, me dedico a esse instrumento. Ah, eu queria um baixo acústico, tá lá, vamos fazer. Então, do mesmo jeito que eu tenho essas ferramentas de equipamento, e você provavelmente deve ter os seus também, você tem lá os seus pedais, você deve ter o seu amplificador, os seus outros instrumentos, e eu também tenho essa ferramenta da leitura, né? Então, eu precisei da leitura em alguns momentos da minha vida. Mas, volto a dizer, não foi a leitura que me fez ter um, melhorar o meu ouvido, melhorar a minha forma de tocar um samba, por exemplo, tá? Ajuda, ajuda muito, mas não é uma super necessidade. Então, depende muito de onde você quer chegar, tá? Bem, eu sou músico há muitos anos, né? Desde a minha adolescência eu comecei a me envolver com isso e tal, e acabei virando músico, né? Tanto é que sempre foi a minha profissão, né? Eu até, quando era mais nova, toquei, fiz algumas outras coisas, mas, em geral, minha profissão sempre foi músico, né? Ser músico. Então, eu precisei ler partitura, aprender a ler partitura, mesmo porque eu gostava, eu achava legal a gente aprender também, né? Então, logo lá no começo, eu já fui aprendendo algumas coisinhas, pedia para os professores me ensinar alguma coisa de partitura, mas bem de leve. Mas eu precisei, a primeira vez que eu precisei para valer foi quando eu resolvi entrar lá no Conservatório de Tatuí, onde eu estudei. Então, a prova para entrar, para ingressar lá no curso de MPB Jazz, exigia leitura à primeira vista. Então, eu já fazia aula com um grande professor de lá, o Sérgio Frigieri, e ele já foi me preparando para isso. Então, ele já foi me passando alguns exercícios de leitura, tal, né? Assim que eu resolvi, que eu queria ir lá para o Conservatório, ele já foi me preparando assim. Então, eu comecei a colocar na minha rotina essa coisa da leitura para isso, tá? Legal. Fiz o curso lá dentro, me aprimorei um pouco mais na leitura e tudo mais, mas, assim, cara, eu não leio como um violinista de orquestra, claro que não, é óbvio que não. Eu leio dentro do possível, consigo me virar, mas não é aquela super leitura, não é o principal foco dos meus estudos, da minha prática. E precisei da partitura logo depois disso, para algumas atividades profissionais mesmo. Então, eu tive um trabalho onde eu dava aula num projeto, e para eu poder entrar nesse projeto, o processo seletivo exigia leitura. Por quê? Porque eu tinha que ensinar os alunos a ler. Então, ali, para eu poder passar na prova, para entrar nesse trabalho, eu precisei ler. Outros momentos em que a gente usa leitura, às vezes em gravação, dependendo do estilo de música que você vai gravar, com quem você vai gravar, se a pessoa sabe o que você lê, ela já te manda uma partitura lá no teu e-mail, já resolve o negócio rápido, chega na hora de gravar, é tudo mais rápido, né? Então, também é um ótimo recurso saber ler partitura. Agora, o que eu mais uso a partitura no meu dia a dia, são para registrar as minhas ideias. Eu gosto de escrever, eu não consigo, eu não gosto muito de gravar, né? Tem alguns amigos que gravam, né? Pô, comecei a compor uma música, gravei lá no celular e tal. Eu não gravo porque eu esqueço que eu gravei, me perco e tal. Então, eu tenho um caderno, né? Vários cadernos, na verdade, já preenchi vários cadernos, com ideias de levadas, com ideias, às vezes, de uma sequência harmônica, às vezes, nem uma partitura, às vezes, é só uma cifra ali, uma sequência de acordes, que depois, mais pra frente, eu acabo colocando uma melodia e vira uma música, né? E as minhas melodias mesmo, né? Então, eu gosto de anotar tudo ali certinho, deixo ali, aí em algum outro momento eu volto, termino aquela música e tudo mais. Então, quis fazer esse vídeo pra te demonstrar como eu preciso da partitura, como eu utilizo a partitura. Agora, vamos lá. Eu tenho vários amigos profissionais que tocam pra caramba, que tem, que dão aula, que trabalham no estúdio, que tem discos gravados e não leem partitura. Tá entendendo? Então, por que que eu fiz esse vídeo? Pra te demonstrar que depende muito de onde você quer chegar. Você não precisa tocar baixo acústico, você não precisa tocar baixo fretos, né? Você não precisa tocar baixo de seis cordas. Você simplesmente pode tocar seu baixo de quatro, cinco cordas e pronto, cara. E você pode ser um ótimo profissional, você pode trabalhar, né? Isso que eu quero dizer. Tô fazendo esse paralelo com o meu equipamento, com a leitura. pra mim é a mesma coisa, né? É mais uma ferramenta que eu tenho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque há muito tempo, sempre, muitos anos, né? Já várias pessoas já me procuraram querendo aprender a partitura. Então, o papo que eu tenho a princípio é isso. Pra quê? Onde você quer chegar com isso? Porque às vezes tem essa visão de que se ler, aprender a partitura vai te fazer tocar melhor, tá? Então, eu espero que esse vídeo aí, eu vou já cortando aqui pra não ficar muito longo, já que eu não ensinei nada pra você, só bati um papo, espero que te ajude a isso, a tomar as suas decisões, tá? E se você quer realmente se aprofundar nisso, quer que eu passe algumas formas de estudar a leitura, até mesmo os fundamentos da leitura, escreva aí pra mim, tá? Eu faço vídeos falando sobre esse tipo de coisa. Ainda não tenho nada desse tipo no canal, tá bom? Então é isso. Obrigado aí por ter acompanhado o vídeo e até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti